O quadro apresentado nesta sessão de Mateus 24 é de um tempo de tensão crescente, desastres, distúrbios. Ocorrerão também guerras e rumores de guerras, terremotos, multiplicação de iniquidade, de perseguição aos seguidores de Jesus. Nenhuma dessas coisas é surpreendente em si mesmo. Sabe por quê? Porque sempre houve guerras, sempre houve notícias a respeito de terremotos trágicos. Isso é comum nos meios de comunicação desde muito antigamente. Mas alguns aspectos deste quadro deixam claro que se trata de um período singular. Número 1. Os desastres comuns são identificados por Jesus como o início das dores. Verso 8. Número 2. Alguns eventos mencionados por Jesus Cristo podem ser identificados no livro de Daniel como pertencentes ao período que ocorrerá logo antes que o Messias estabelecer o seu reino terreno. Versículo 15. Número 3. Em seguida haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Verso 21. Em Mateus 24, fica claro que a segunda vinda de Cristo será um dia histórico. Ou seja, não é uma vinda além do tempo, mas a incursão de Deus na história. Além disso, será um evento culminante. A vinda de Cristo será um evento do qual não se pode escapar. e no qual tudo termina e a partir do qual tudo começa de novo. Em terceiro lugar, a vinda de Cristo será um dia de juízo. O Senhor vem para julgar seu povo e para julgar as nações, para julgar as pessoas. E você, amigo, você, amiga, você está preparado? Você está preparada para a segunda vinda de Jesus? Você não está? Aproveite agora. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Ele quer transformar você. Bênçãos no dia de hoje.